Essa segunda edição da Game Jazz de longe superou a primeira, de um jeito que até me pegou de surpresa, porque nunca que eu ia esperar a quantidade de jogos que tiveram cadastrados. Foram mais ou menos 350 jogos, na real eu não sei especificamente porque tiveram alguns que cadastraram, mas não fizeram o upload do jogo, e outros que por algum motivo colocaram o mesmo jogo várias vezes, mas de qualquer forma, é jogo pra um caralho. Mano, eu ia dividir mais ou menos 100 jogos pra cada jurado, no caso eu, o Nivran e o Lucas, pra ser humanamente possível de ver, mas no final eu me empolguei e literalmente eu vi todos os 350 jogos. É, eu fiquei uns dois dias da minha vida fazendo isso, mas paciência né, fui eu que escolhi fazer o evento, então eu tenho que me fuder mesmo. A única coisa que eu espero é que vocês não tenham me enviado muito vírus, porque senão já era. A grande parte das pessoas que acompanharam a Jam, e mesmo as que participaram, eu acho que gostaram bastante, mas tiveram algumas pessoas que eu percebi que não ficaram lá muito satisfeitas com o jeito que as coisas foram levadas, e eu acho que isso se deu por falta de entendimento do conceito da Jam. Então, antes de anunciar os vencedores, eu quero tocar nesse ponto rapidinho aqui. A maioria das Jams que acontecem no mundo, são feitas da seguinte forma. Tu inscreve uma equipe, paga uma taxa de inscrição, vai até um local físico onde a Jam vai acontecer, e fica, geralmente, 48 horas diretão fazendo seu jogo. O que eu tô propondo fazer aqui no canal, é uma coisa extremamente mais abrangente, porque primeiro que não tem taxa de inscrição, então qualquer um pode mandar o seu jogo, e segundo que ela é online, então qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode participar. Apesar de ser mais inclusivo, isso ainda é uma competição, e como vocês sabem, no caso dessa Jam agora, tá valendo 500 reais, então quem quiser ganhar vai ter que ser melhor do que todos os outros, e isso deve ser encarado como um incentivo. O que eu reparei é que muita gente tava achando que essa Jam era pra eu mostrar os jogos que participaram aqui no canal, mas eu acho que eu deixei bem claro que esse nunca foi o objetivo. Pra isso, eu tenho a série chamada Jojes da Galera, que eu mostro todos os jogos dos inscritos, por mais cagados que sejam, inclusive lá quanto mais cagado melhor. O que eu quero proporcionar com a Game Jazz, pelo menos o que eu espero alcançar, é primeiro, incentivar as pessoas que já se interessam por criação de games, a saírem da sua zona de conforto, e em uma semana se dedicar a um trabalho como forma de treinamento. E segundo, criar conexões entre as pessoas, porque mano, sério, tem muita gente excepcional em cada área de atuação, mas que tá perdido por aí. Tem várias produtoras de jogos top de linha que poderiam ser formadas, mas as pessoas certas ainda não se encontraram. É óbvio que se você tá começando a desenvolver jogos agora, a sua chance de ganhar é quase nula, porque sempre vai ter gente mais profissional que você, mas todo mundo precisa começar de algum lugar, certo? E eu acho que eu crio uma boa oportunidade pra isso. Bom, eu já falei demais, bora conhecer os vencedores da Game Jazz 2. Começando com a categoria que particularmente é a minha preferida, ideia mais original. Nessa categoria, ganha quem tiver tido a ideia mais criativa, tanto sobre o tema, como também sobre aspectos de gameplay. Eu vou fazer assim, em cada categoria eu vou dizer primeiro o vencedor, e depois eu apresento as menções honrosas, que foram os jogos que chegaram pertíssimo de vencer. Então o vencedor da categoria ideia mais original foi a Concept Factory, com o jogo Insane Scalum. Um jogo onde você controla a morte, e tem que sair pela cidade tirando a vida das pessoas. Ele te mostra um alvo e uma lista com os tipos de morte mais indicados. Daí você tem que prestar bastante atenção no personagem que é seu alvo, porque depois ele te solta no meio da cidade, e você tem que ir de pessoa em pessoa até encontrar a certa. Tem vários jeitos possíveis de tirar a vida de cada pessoa, mas se você realizar alguma opção da lista que te mostraram no começo, tu recebe mais pontos. O jogo é basicamente isso, não tem muito bem um final. Mas eu achei bastante interessante esse conceito da representação da morte contra todos, e o jeito que sem querer ela pode acabar errando se não prestar atenção. Uma das menções honrosas dessa categoria vai pro William Zilve, com Chess Escape, que tu controla uma peça de xadrez e tem que chegar até o final de uma plataforma. Mas as peças inimigas tentam te impedir, e é da hora que elas fazem os movimentos reais do xadrez. Então tu tem que saber quais são os movimentos pra prever onde as peças vão parar e conseguir desviar delas. A outra menção vai pro jogo Raimundo, criado pelo Herbert, que foi o criador do jogo vencedor da primeira GameJet, o humilde mundo de Raquel. Nesse jogo tu ganha controle de um planeta, no caso o próprio Raimundo, e você consegue controlar alguns eventos naturais, como chuvas, vulcões e terremotos. Daí usando esses eventos, você precisa balancear o crescimento da natureza no planeta com o crescimento dos humanos. Olha, eu confesso que eu achei meio difícil, e eu não consegui passar muito dos 40 dias, mas ficou bem criativa a ideia. A próxima categoria é Melhor Gráfico, que eu tentei escolher os jogos que tinham os gráficos visualmente mais agradáveis. Nem sempre eram os mais complexos, mas sempre tinham um capricho por trás deles. E o vencedor foi o Misori Dev, com o jogo Rim. Quando eu abri esse jogo, eu já fiquei impressionado pra caralho. As cores escolhidas foram muito boas, a disposição dos objetos na tela e tudo mais, foi tudo muito bem pensado. Inclusive esse jogo vacilou porque não tinha som nenhum, mas por pouco ele não entra na competição pra ganhar o prêmio de melhor jogo. A animação dos personagens e os poderes, apesar de simples, ficaram muito bem feitos e bem nítidos. E o jogo no geral foi bem interessante. Parabéns aí pro criador. Até sugiro que ele continue e termine o jogo, porque eu acho que tem potencial sim. Quando eu tava escolhendo as menções honrosas, eu fiquei em dúvida entre 3 jogos. Então eu vou falar logo os 3 aqui, que assim eu não preciso escolher. Um jogo que teve um estilo gráfico interessante pra cacete foi o Meio, desenvolvido pela Equipe Pi, que o nome é um trocadalho do carilho. O jogo, apesar de ser estilizado em 8 bits, tem não só gráficos, mas animações muito boas, principalmente durante as cutscenes. Parecia até que eles fizeram por cima de algum filme ou algo do tipo, e tão fluidas e humanas que ficaram as animações. O jogo é bem difícil, e até agora eu não consegui passar dos cachorros. E olha que não foi por falta de tentativa, então se alguém conseguir passar disso, me fala o que acontece depois, por favor. O próximo jogo a ser mencionado é o The Legend of Gaia, criado pela Wolf Mirror. E eu não sei dizer se foi feito com assets do Unity ou desenvolvido do Zero, mas os gráficos dele tão bem absurdos. Tudo parece muito limpo, e o esquema de iluminação feito com sprites deu um charme no jogo que dá um ar mais profissional. Outro jogo que me impressionou bastante graficamente foi o Worth, criado pela Stuff and Things. O gráfico tem um estilo mais sombrio, tanto do ambiente quanto do chefão, fazendo um contraponto com os heróis, que são todos feitos de formas básicas e bem limpas. Os efeitos de pós-processamento deram uma aparência meio bugada também, que deixou tudo dentro do contexto. E além disso, as músicas do jogo também foram muito bem feitas. A categoria Melhor Qualidade Técnica é uma categoria que nem eu sei explicar direito o que eu quero dizer. É tipo, o jogo que tiver menos bugs, menos lag, rodar mais liso no PC, não tiver problema com a física e ficar trombando nas coisas, e ainda apresentar alguma mecânica funcional e bem pensada. Quem ganhou nessa categoria foi o Jonathan Kanguru Neves, com o jogo Eles Mataram Meu Gato. Como o nome já diz, o jogo tem como plot um cara que entraram na casa dele e mataram o gato dele, coitado. Agora o maluco só quer vingança. O gráfico e as animações do jogo ficaram bastante nítidas e bonitas, e o personagem responde bem ao se mover. E isso é importante porque o jogo é bem frenético. Pra escapar de algumas situações você consegue usar um dash, mas a mecânica que me ganhou mesmo foi essa parada de você escolher dois pontos no mapa e tacar um shuriken maluco que sai cortando todo mundo. Quando o shuriken pega nos inimigos, você consegue sentir a porrada que dá, por causa tanto do barulho quanto do efeito de tremer a tela. E são essas pequenas coisas que no final deixam o jogo diferenciado. Outro jogo que teve uma qualidade técnica bastante boa foi o Infinite Adaptation, que é basicamente como se fosse a primeira parte do Spore, onde tu controla uma célula e vai fazendo uns upgrades nela. Tudo no jogo é bastante funcional, e tem diferentes upgrades pra tu fazer pra célula, tem diferentes áreas com mais ou menos inimigos e mais ou menos recursos, e além disso tem uns efeitos pra criar uma atmosfera microscópica que ficou bem legal. Outro que eu quero mencionar aqui por sua qualidade técnica é o Universo 890B, que conta a história de um engenheiro aeroespacial que vai consertar uma parada numa nave, mas começa a acontecer uns negócios estranhos. O jogo já me impressionou porque eles têm um launcher que faz um fade out na tela, e como eu sou bobo eu achei isso da hora pra caralho. Dentro do jogo tudo parece conciso e sem bugs, e a mecânica de movimentação sem gravidade também foi uma ideia que diferenciou o jogo. O próximo quesito é melhor sonoplastia, e eu não tive tantos jogos assim que se encaixassem nessa categoria aqui. Eu acho que isso aconteceu porque o tempo pra fazer os jogos é curto, então as pessoas preferiram dar muito mais valor aos aspectos de gameplay e funcionalidade do que as músicas e os efeitos sonoros. E eu acho que fizeram certo mesmo, mas foi uma pena que não tantos jogos apresentaram músicas e efeitos sonoros de ambientação. Além disso eu não quero repetir aqui os jogos em categorias diferentes, porque assim eu consigo dar mais espaço e mostrar uma quantidade maior de jogos aqui. Então os outros jogos que eu falei, ou vou falar que apresentam uma boa sonorização, acabaram ficando de fora. O jogo que eu achei relevante mencionar nessa categoria foi o The Cure, criado pelo Procicon. Os caras fizeram um trabalho bem massa de dublagem, sonorização e ambientação. Spoiler alert, mas o jogo se trata de uma infecção, onde você controla um vírus geneticamente modificado que tem que tentar chegar a algum canto pra fazer um estrago. Mas isso tu só vai descobrir no final do jogo. As músicas também são bem boas, e se passando dentro do corpo humano, tudo tem um efeito meio abafado assim. O jogo no geral ele é meio bugadão, tu trava numas paredes assim, mas a parte sonora ficou bem legal. Agora finalmente vamos pro teu aguardado prêmio de melhor jogo da GameJazz 2, valendo 500 reais em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Mentira, é só 500 reais mesmo, mas porra, já tá bom né? O vencedor dessa edição da GameJazz é... A Tank to Rule Them All, criado pelo Matheus Storm. Coincidentemente, por começar com a letra A, foi um dos primeiros jogos que eu joguei, e eu fiquei bem impressionado com a qualidade geral do jogo, principalmente com o jeito que se interagia com os objetos ao seu redor. Na primeira vez que eu joguei, eu fiquei tão confuso que eu nem conseguia entender o porquê que o nome do jogo tinha a ver com o tanque. Eu achei que era um puzzle maluco, e daí tinha um certo tempo pra tu escapar, por isso que você ia perdendo vida conforme o tempo ia passando. Durante a live da Jen, eu joguei o jogo, e sem querer eu descobri que na verdade, o cenário que a gente vê quando começa o jogo, tá se passando dentro de um tanque de guerra. E se você for até o volante do tanque, tu consegue ver ele de fora e atirar nos inimigos que estão te atacando. Ainda assim, eu não tinha entendido muito bem pra que que servia tudo aquilo. Um outro dia eu peguei e sentei com mais calma e fui jogar o jogo até o fim, e eu percebi como que essa parada é complexa. Você aperta ESC dentro do jogo e ele te mostra o menu com todas as combinações e funcionalidades que tem nele. E tu meio que tem que estudar isso pra conseguir operar o tanque direito. Mas saber essas coisas é só o básico, porque tem outro fator. Porque o propósito do jogo é automatizar o tanque inteiro. Assim você pode focar só em matar os inimigos e não precisa ficar correndo de um lado pro outro. Óbvio que é quase impossível fazer isso, né? Mas o jogo bota uma pressão do cacete, e você tem que ser muito rápido pra conseguir deixar o tanque sempre com energia e carregado com munição ao mesmo tempo. Se você é um pouco masoquista, que nem eu, eu sugiro tu baixar esse jogo e tentar ficar bom nele. A curva de aprendizado é meio inclinada no começo, mas depois que tu pega o jeito, fica bem divertido. Mateus, parabéns pelo jogo, mano. Ficou sensacional. Além desse jogo, tiveram outros dois competidores que eu cogitei pra escolha de melhor jogo. Um deles foi o Last Hope, desenvolvido pela Yuxi Entertainment, que tinha uma história sensacional. Nele você controla um garoto em coma que consegue ouvir sua família em volta dele e o médico dizendo que vai desligar as máquinas logo logo. Ele, dentro dos seus próprios pensamentos, tem que lutar contra as situações e relacionamentos da sua vida que assombram ele, pra assim ele conseguir acordar do coma. Os gráficos e a história do jogo ficaram excelentes, mas o que não fez ele ganhar foi a dublagem que tava meio amadora e as lutas contra os inimigos pequenos estavam meio sem sal, mas a luta contra o boss ficou bem da hora. Cês quase conseguiram! Outro jogo que mandou muito bem e quase foi é o Retro Kingdom, desenvolvido pela Retro Station. Nesse jogo você controla um personagem que por algum motivo se assemelha ao Rafa Moreira e ficam vindo uns guerreiros pra te descer o cacete. O gráfico ficou muito bom e a jogabilidade, apesar de um bugzinho aqui ou ali, tava excelente. Tu consegue soltar skills, pegar armas e até construir coisas. O que pecou no jogo foi a falta de uma estrutura narrativa, porque nada fazia muito sentido ou seguia um padrão de um setting. Bom, foi quase, mas quem sabe nas próximas é a vez de vocês, né? E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que quem participou da Gen tenha feito bom proveito da experiência e que a galera que só assistiu tenha se divertido com os jogos criados. E é isso aí. Até mais. Tchau!